Hoje é o Dia Nacional da Paz no Trânsito. A data é uma oportunidade de lembrar aos motoristas a importância de dirigir com cuidado para evitar acidentes e tornar as ruas mais seguras para todos. O Brasil ocupa atualmente o quinto lugar em acidentes de trânsito no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Violência, engarrafamento, falta de educação. Não faltam reclamações dos motoristas sobre o trânsito. O problema do trânsito são os motoristas, né? O pessoal que não sabe dirigir, que fica cortando os outros, não presta atenção e tal. Acho que esse é o pior problema do trânsito, os motoristas. Eu acho que muito a responsabilidade das pessoas como elas dirigem mesmo, né? Falta de dar seta, a própria imprudência mesmo. Fluxo mesmo. A gente não consegue passar, não consegue andar. Apesar das queixas, o Código Brasileiro de Trânsito é claro. É dever do motorista dirigir com atenção e cuidados considerados indispensáveis à segurança. Mas na rua, a história é outra. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Denatran, Departamento Nacional do Trânsito, em 2009 foram registrados mais de 400 mil acidentes de trânsito no país. Quem mais sofre acidente são os motoqueiros. Foram 210 mil, o que resultou em mais de 5 mil mortes em 2009. Além de deixar vítimas e tirar vidas, os acidentes de trânsito saem caro para todos. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 145 mil pessoas que se acidentaram em estradas e rodovias foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde em 2010, um custo de cerca de 190 milhões de reais. Eu acredito que seria necessário uma conscientização da população em geral e principalmente das pessoas que conduzem os veículos. Não tirando também a responsabilidade dos pedestres, dos ciclistas, mas a necessidade do respeito à legislação de trânsito. Isso é o primordial. E o número de veículos e condutores é crescente. Hoje o Brasil conta com uma frota de quase 71 milhões, quase o dobro do que circulava há 13 anos. A maioria são carros e motos. A região sudeste concentra a maior parte deles, seguida do sul do país. E hoje, Dia Nacional da Paz no Trânsito, é mais um momento para que os motoristas se lembrem de que é preciso ter responsabilidade nas ruas. Todas essas iniciativas são muito bem-vindas. Somadas, né, já as que existem na própria lei, que é a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro, e as campanhas que são realizadas pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Eu sou! Muito bom!